Só tem esse aqui que chegou agora, só diz o seguinte, ó, áudio de Leandro Express. Ô, Giovanni, eu fiz a mão de noite, eu chupei a a coisa dela, tinha gosto até de Skol. Daí ela também me chupou, eu também tinha gostinho desse vez de Skol. Dei fome no banheiro, depois quase quebemos o box. Tanto fazer sexo no banheiro também, na cama, no chão. O chão, ó! O que tu imaginou que eu fiz no quarto, tu perdeu de ver lá no hotel. Perdeu de assistir. ou engoliu a barra? Mas deixei meu quarto e pegava de sujo. Isso aí! Cara, que louco. Tu vê onde vai, né? Cara, na real, nós libertamos na mente brasileira, a gente que arrebentou com preconceito. Qual preconceito? O do idoso que não faz sexo. Exatamente. é inacreditável o que tem de idoso e idosa trepando no planeta Terra. Não, e esses que vão... Se o teu vô ou a tua avó tá indo pra uma excursão na Bahia agora... Vai meter o ferro. É ferro. Não, e é putaria de quebrar box. Tá da la fila na necessaire. O pau que é um doge. É isso aí. Pisa envergada. Ela já não aponta nem pra você aponta pro cara. E é trepada falante. Ela começa antes no áudio WhatsApp. Tu fala durante o sexo? Fala. Tu é vocal. Tu fala o quê? Tu indica algumas coisas? Tá bom, você me boga aí. 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 Obrigado, obrigado, Galitinho. Obrigado, obrigado. Obrigado, Galitinho. Agora aí.